Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de vocês, assim, colô a minha e de todos os nossos. Tamo aí, ó. Um dia à tarde, hein? Não descarreguei, vai descarregar só à noite. E fui ali, lavei a estrela. E pra variar, meteram um produto, né? E acabou manchando todo o polimento aí. Mas como o caminhão tava todo sujo, tava precisando lavar, né? E acaba que a terra vermelha também acaba estragando aí todo o polimento. Então aí, agora, não tem nada pra fazer na parte da tarda, né? Eu resolvi dar uma... Uma caprichada aí. Vou mostrar pra vocês. Resolvi ao menos dar um jeito, né? Que... Bom... A do lado de cá eu já fiz. Agora, vamos... Tamo me dando nessa aqui, ó. Tamo me dando aí nessa. Roda tá pronta, né? Agora, vamos aí pra... Tampa do catalizador. João, ó. Vou contar pra você. A hora que eu chegar pra folga aí em Ponta Grossa... Você vai pulir? Aí é... Ó. Já adiantei um pouco do serviço. Não leva muito jeito, né? Mas... Tá bom? Tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Passar aqui nesse trelo aqui. Ó, como é que vai ficando lá. Tá vendo? Ó, mas tem que dar parabéns essa moçada aí, ó. Porque... Esse negócio aí, ó. Eu não dou conta, não. Ficar o dia inteiro comendo esse negócio aí, ó. Dá uma dor nos braços que tá mais do dia inteiro. Que é isso. E não adianta eu querer usar a luva, não, pessoal. Que... Só que é pai. Olha aí, ó. Já vamos arrebentar os dedos. Cheguei aqui. O seu Aldo falou que eu ia carregar... Descarregar só de boi. Ah, então tá bom, né? Então, amor. Fui lá lavar. Lavei o caminhão. Lavei o caminhão. E aí... Falei, ah, mas é um anjo mesmo. Tem uma... Uma pérola ali. Uma páscoa. Aí vamos dar um jeito aí. O Alex vai trazer uma caixa pra mim de... Cunha, sabe? A Mila Cunha nos mandou pra mim. Mas Cunha personalizada minha. Aí ele tá lá dentro, lá no... No escritório, lá com o tipo Alex. Trazer pra mim aqui. Antes que eu esqueça, antes que feche lá. Aí eu não sei. Alex é o rapaz da... Na parte da logística, né? Sabe? Ele é o cilhão. O gestor da logística. Daiane foi buscar lá pra mim. O cara vai dar uma outra cara, né? Tá água feia o negócio. O feio vai ser desencarne as unhas depois, né? Não vou nem ir pra moçada. Mas sabe que... Com quatro e seis... Sabe o quê? Ó, esse braço aqui, ó... Que é o braço esquerdo. Eu não tenho a mesma desenvoltura que eu tenho no braço direito, entendeu? Que foi o braço que eu quebrei, né? Por causa do acidente que eu fiz a cirurgia. Eu não tenho... Não tenho a mesma agilidade do direito. Ele ficou meio... Ficou meio bobo, sabe? Ah, olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Ela tá ficando outra cara, né? Vamos ver se eu não der conta dos tanques, né? Mas se não der também fica bom. Né? Mas sabe o que que é o problema? Foi que esse aqui é que a gente começa, né? A gente fala assim, ah, vou dar um jeito só nas rodas ali, fica muito feio. Quando eu ver, meu filho, você foi pras rodas, foi pro... Pra tampa do fatalizador, daqui a pouco você tá nos tanques. Quando eu ver, você já puniu tudo, entendeu? É assim que funciona o negócio. É assim que funciona o negócio, né? É assim que funciona o negócio, né? Vamos ver se acende a luz ali. Ah, acendeu, ó. Ó, o Kerri também tá trabalhando hoje, ó. Aí, ó, Kerri. Conte, oi. Diga oi pro meus inscritos. É, mesmo. Ó, se vocês precisaram do eletroxista em Guaíba, só falar com o Kerri. Dizeram que ela sabia que eu era maluca, mas não sabia que era tanto. Aí, ó. Tá escuro, não dá pra ver, ó. Ficou show, hein? Hã? Ficou show, hein? Ficou boa. Olha aí, ó. De presença. Finalizado aí, ó. Terminamos a tarde aí. Passei a tarde fazendo, na verdade. E finalizado aí. Agora, achar um banho, né? Nossa, tá coçando tudo. Achar um banho aí. E descansar. Olha aí, ó. Às vezes a gente se aventura, né? Se aventura a fazer aí. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos aí. Tomar um banho aí. Precisando do banho agora, né? E finalizar aí. Um dia, daqui a pouco eu tinha que entrar lá pra descarregar. E é isso aí, ó. Agora dá pra mostrar aí, ó. Não encanta, querido. Não encanta fazer propaganda que eu não vou fazer pros outros. Que lindo. Olha só. Hã? O que acontece aqui, ó. A lâmpada é muito forte, ó. Tem que cuidar, ó. O que que fez? Trinca tudo aqui, ó. Porque esquenta demais? Esquenta demais. É a lâmpada muito forte. Ó, o Thierry tá dando um jeito na carreta aí, ó. Trocou as lanternas, Thierry? Só a lâmpada mesmo. Trocou as lâmpadas? Ou a minha tá precisando trocar tô com umas lâmpadas falha feia lá atrás. Tudo fosca já. Tem uma quebrada. Ah, mas só o mesmo que irritar o meu caminhão. Desculpa aí, desculpa aí que o meu serviço foi de patrão hoje. Tá bom. Tá aí, ó. pessoal. Finalizado o negócio. É isso aí, ó. Certo? Tô de bom. Tô de bom. Tô de bom. Obrigado.